Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos agora, nessa aula gravada, adentrar ao estudo do conteúdo do sétimo ano que trata das reformas protestantes. Reformas protestantes essas que vão significar uma mudança pretendida dentro da Igreja Católica, uma mudança de aspectos importantes, não desejando promover uma outra religião, não. O desejo de Lutero, principalmente, que vai ser um dos motivos da nossa aula de hoje, era fazer com que a própria Igreja Católica tivesse uma nova percepção, que a própria Igreja Católica fizesse uma mudança dentro dela, uma mudança na sua teologia, uma mudança nos seus dogmas, que a partir daí esses dogmas tivessem uma diretriz, um segmento, um entendimento, que a Igreja Católica, diante da repercussão negativa que estava, da crise instalada dentro dela, uma crise instalada por conta da cobrança da usura, do mau comportamento de determinados sacerdotes, determinados padres que não estavam com um comportamento adequado diante do que a Igreja Católica a defendia. E aí temos essa possibilidade de mudança. E, com o passar do tempo, nós vamos entender que a própria Igreja Católica, ela vai reagir promovendo uma contrarreforma, reagindo às mudanças que esses pensadores estavam desejando. Tá bom assim? O que é que temos aí? Temos o luteranismo. O luteranismo que Lutero, Martinho Lutero, um mestre, mestre não, um doutor em teologia da Igreja Católica, desculpe, vai começar a empreender essas mudanças porque, olha, observa, ele entende que essas mudanças são fundamentais para o desenvolvimento, para que a Igreja pudesse cada vez mais crescer e conquistar mais fiéis. Ele defende que a Igreja olhasse para dentro dela, que a Igreja Católica pudesse entender que aquele momento era um momento de reflexão, que voltasse os olhos para dentro dela e vivenciasse e refletisse sobre as questões que estavam chamando a atenção, as questões negativas, que dentro dessas questões negativas, pudessem fazer mudanças dentro dos dogmas, dentro da estrutura da Igreja Católica. As mudanças deveriam ser feitas, estabelecidas ali. Pois bem, o luteranismo surge na Alemanha. Agora, é interessante pontuar que esse luteranismo iniciado na Alemanha, ele conta com o apoio direto, ou então alguns príncipes fazem o apoio indireto, fechando os olhos para as críticas que Lutero fazia à Igreja Católica. Naquele momento, Estado e Igreja estavam juntos. No entanto, determinados príncipes do que hoje a gente chama de Alemanha, anteriormente chamada de Prússia, viam ali aspectos importantes, viam ali situações em que eles queriam se afastar um pouco da influência da Igreja Católica e viam no Lutero a pessoa que poderia fazer essas críticas sem eles ficarem com uma situação desagradável junto à Igreja Católica, para que eles não ficassem com uma situação de desgaste na relação com a Igreja Católica. Então, ele diz assim, deixa Lutero fazer, Lutero cumpre o nosso papel de criticar, agora a gente fica aqui dando uma noção, dando ideia de que a gente não está vendo nada. Nós não estamos aqui, nós somos príncipes, estamos exercendo nossos cargos e Lutero não está fazendo nada, além de criticar. E nós não vamos se meter nessa história, deixa Lutero criticar. Nós apoiamos essas atitudes de Lutero, essas críticas que Lutero faz à Igreja Católica. Nós queremos, além de tudo, diminuição dessa influência da Igreja Católica, redução dessa influência. Mas nós não vamos tomar frente nessa ideia. Quem deve tomar frente é Lutero. Lutero tem essa coragem, deixa ele fazer isso. Então, é por isso que Lutero vai começando a pregar, defender essas mudanças na Igreja Católica e alguns príncipes observavam de longe e diziam, ele faz aquilo que eu não tenho condição de fazer. Faz aquilo que eu queria fazer, mas não tenho coragem, mas não posso fazer. Deixa ele fazer. Porque naquele momento seria normal que esses príncipes começassem a questionar Lutero, mas eles não questionavam, deixavam Lutero à vontade de criticar, porque viam também nesse poder absoluto da Igreja Católica, esse poder incondicional da Igreja Católica, uma fonte muito forte, muito intensa e prejudiciais aos príncipes. Então, os príncipes viam Lutero com essa possibilidade de poder ele ser usado atendendo aos interesses desses príncipes. Não é isso? E aí Lutero começa inicialmente a se debater contra os efeitos, as situações, as ações desses padres e começa a se questionar. Começa a se questionar, não concordar, não concordar, não concordar. E a partir daí nós temos uma situação muito complicada. E ele vai basear suas teorias, criticando, escrevendo teses. Um homem muito inteligente, estudioso. Depois a gente vai ver a situação, como as situações que ele vai propor as suas 95 teses. Mas em momento nenhum, é bom salientar isso, ele defendia uma nova Igreja. Não, ele defendia que a Igreja Católica pudesse passar por transformações, mudanças. Não é isso? E ele vai ser o pioneiro, porque ele vai criticar a Igreja Católica abertamente. Agora, no entanto, vale salientar que ele não vai criticar do dia para a noite. Ele vai criticar, estudando, verificando, vai viajar para conhecer do que ele ouviu falar, dos voados que se tinham, de como a Igreja estava em decadência, cometendo vários erros. Não é isso? O primeiro... Aí tem assim, Luteranismo, na página 106. Diz assim... O primeiro a questionar abertamente as concepções religiosas predominantes foi o teólogo e monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que a partir da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, passou a defender uma reforma religiosa dentro da Igreja Católica. Suas concepções se baseavam... Suas concepções se baseavam na salvação pela fé, na liberdade de culto e de consciência individual. Para isso, realizou a tradução da Bíblia para o alemão. Era apresentada pela Igreja Católica em latim. Significa aí, então, que temos uma mudança. O acesso à leitura, ao conhecimento das Sagradas Escrituras, seria um acesso bem mais facilitado. O latim, como sendo uma língua complexa, difícil de se absorver, de se entender, agora para o alemão não. O cristianismo agora vai ganhar uma nova etapa, uma nova situação, porque o fiel vai ter a oportunidade agora de ler... Não está com algum livro para traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Já está traduzida para o alemão. E ele teve essa participação, esse entendimento, esse pensamento de contribuir com a evolução do cristianismo, contribuir com a exposição, com o avanço, a expansão do cristianismo. Não é isso? Deu para entender? Muito bem! E, obviamente, nas viagens que ele fez, de constatar de como a Igreja Católica estava degradada, em como a Igreja Católica estava em crise, cometendo os verdadeiros absurdos por parte daqueles que compunham a Igreja Católica. Então, ele passa a viajar, vai para a cidade, vai para a França, a cidade de Rennes, para entender o porquê, qual conjuntura que levava àquela mudança drástica dentro da Igreja Católica. Aquela mudança em relação... Uma mudança negativa, uma mudança em relação à crise, a desvio de dinheiro, desvio de conduta, o comportamento inadequado de alguns sacerdotes, de alguns padres, de alguns acebispos. Não é isso? E na condenação da venda de indulgências por parte da Igreja Católica. A Igreja Católica começou... Já mencionei isso, não é? A venda de céu para as pessoas de oportunidades, vendendo esses espaços, cometendo a venda de indulgências. Quem quisesse comprar, seus pecados seriam perdoados a partir de então. Seriam perdoados. As indulgências eram, por sinal, o maior motivo das críticas de Lutero, que não aceitava de forma alguma que a absorvição do pecado fosse paga pelas pessoas. Dessas críticas surgiu o movimento que deminiciu a reforma e ficou conhecido como luteranismo. Aquilo que eu venho batendo, apareceu aqui o termo reforma. Reforma vai significar mudança em alguns aspectos. Não é uma mudança geral. Não é que Lutero queria o aparecimento, a formação de uma nova igreja. Ele queria que a própria Igreja Católica fizesse as mudanças necessárias. Defendendo mudanças radicais até certo ponto. Não é? Então, vai haver um choque com isso. Só que o discurso de Lutero começa a ganhar força. Alguns fiéis começam a ver o discurso de Lutero com muita simpatia. Esse cara, esse doutor em teologia, está começando a colocar situações importantes que realmente são verdadeiras, que a Igreja Católica deveria olhar para dentro de si, dentro dos seus valores, e efetuar as mudanças. Alguns fiéis começaram a ver dessa maneira, porque estavam cansados dos excessos cometidos, dos erros cometidos pela Igreja Católica. A cobrança exacerbada, exagerada, por exemplo, dos dízimos, os impostos, que a gente vai ver daqui a pouco, abusivos. Então, tudo isso vai gerar uma revolta por parte dos fiéis. E, em contra dessa revolta, uma possibilidade, vai encontrar no discurso de Lutero aquilo que eles queriam ouvir. Então, eu acredito que você comece a perceber que tinha ali um interesse em que a população também começasse a absorver essas questões, começasse a entender, já que alguns príncipes já absorveram a necessidade de Lutero colocar isso. E, agora, as classes mais humildes também estão cansadas de pagar impostos e necessitam e verificam a possibilidade de pôr fim a isso, pelo rigor que a Igreja Católica fazia. Vamos lá? Na página 107 diz assim, Mais do que um simples movimento religioso, o luteranismo realizou uma transformação política e econômica importante para a Europa. Na verdade, toda a sociedade influente se envolveu nesse processo. Pois, não só o clero, mas também os príncipes nobres e burgueses tinham seus interesses em defender os dogmas da Igreja Católica ou, também, como eu falei agora há pouco, defender uma reforma, defender a ideia que foi proferida por Lutero, que foi divulgada por Lutero. Então, cada classe social vai começar a se adequar, a ter seus interesses atendidos. cada um vai querer se proteger. Ninguém vai querer perder, cada um vai querer se proteger. Do lado dos príncipes, do lado Lutero, do lado dos nobres, do lado da burguesia, cada classe social vai ter o interesse diante dessa situação, dessa conjuntura que se apresenta dentro da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tem uma força muito grande nesse momento aqui. Então, as decisões que eram tomadas, como o comportamento deveria ser de cada sociedade, passava pela Igreja Católica também. Está bom assim? As ideias de Lutero encontraram resistência, mas houve, houve também quem as apoiasse e até mesmo financiasse, como no caso da classe burguesa e principalmente dos príncipes, cansados de pagar dízimos impostos abusivos à Igreja Católica. Suas ideias foram logo aceitas nos territórios alemães do Sacro Império Romano Germânico. Nesse reino, existia uma forte contradição na organização política. O que é? O fato é que o Sacro Império não era unificado, sendo constituído por vários principados. O Sacro Império não estava unificado. havia um reino tal, o reino da Prússia, o reino da Baviera, da Bavária, o reino de Nuremberg, o reino da Sálcia e Lorena. Então, havia vários reinos subdivididos, cada um com seu território, cada um com sua cultura, cada um com sua língua, cada um com sua defesa cultural, com suas características culturais. Então, a partir daí, nós estamos evidenciando, estudando, que cada reino tem a sua administração. E cada reino vai ser conveniente apoiar ou não essas ideias de Lutero, apoiar ou não a reforma protestante. cada atitude de cada rei, de cada governante, vai depender daquilo que vai ser privilégios para ele, aquilo que vai favorecê-los direta ou indiretamente. Não é? Então, vamos desenvolver aqui. Cabia a dinastia dos Habsburg, através do rei Carlos V, administrar esse reino. Carlos V tinha apoio, tinha total apoio da Igreja Católica, que cobrava os dízimos impostos aos seus príncipes. Foi por isso que os príncipes se aproximaram de Martim Lutero e de suas ideias, já que viam na possibilidade de uma reforma religiosa. Olha o que eu falei. Foi por isso que os príncipes se aproximaram de Martim Lutero e de suas ideias, já que viam na possibilidade de uma reforma religiosa o fim da cobrança dos impostos. Então, por isso que a reforma religiosa agradou os príncipes e viam Lutero com bons olhos. Faz o teu papel que eu tenho coragem de fazer, eu não posso fazer agora, não é conveniente. Você quer assumir esse papel de questionador da Igreja Católica, questionador às medidas, às estruturas, aos dogmas da Igreja Católica, você faça isso. Eu tenho as minhas questões econômicas a questionar, as questões econômicas a interceder, a interferir, a querer questionar, a querer criticar. Eu não posso fazer isso. Você está fazendo muito bem. Continue fazendo. Continue Lutero. Vai. Faça, faça. Quem sabe com isso a gente consiga deter essa exploração econômica que a Igreja Católica realizava naquele momento. Não é isso? Então, foi por isso. Um motivo econômico para criticar as questões religiosas. Espero que vocês tenham absorvido esse entendimento, esse conteúdo aqui. as 95 teses de Lutero. Mesmo com as ideias de Lutero, de Martim Lutero, tendo sido aceitas por parte da sociedade europeia, existiam diversas opiniões e interesses das classes sociais existentes nos principados do Sacro Império Romano Germano. Vejamos as posições das principais classes. Vamos observar, vamos conhecer o que cada classe social achava e qual era seu posicionamento diante do luteranismo, diante dos questionamentos feitos por Lutero. A burguesia. Os burgueses não aceitavam mais pagar impostos à Igreja Católica. O excesso de impostos vai fazer com que a Igreja Católica não fique bem vista diante dos burgueses. Muito pelo contrário. será mal vista. Então, os burgueses estão no seu limite. Estão esgotados politicamente porque, muito bem, já não aguentam mais serem cobrados impostos pesados que a Igreja Católica fazia. Continuando na página 107, diz assim, também exigiam a liberdade para a prática da usura. que seria a cobrança alta de juros por empréstimos prática condenada pela Igreja Católica. 108, indo para a página 108, a nobreza. A nobreza, os nobres tinham interesses em conquistar as terras da Igreja Católica, que estavam sob o seu poder desde o período feudal. o domínio dessas terras, a nobreza, o domínio dessas terras fortaleceria bastante a nobreza, que assim poderia enfrentar economicamente a burguesia. então, a nobreza queria conquistar terras da Igreja Católica, que poderia favorecer e entrar, rivalizar com a burguesia. Os camponeses, essa classe social, se via como a mais explorada pela nobreza e pela Igreja Católica. Os camponeses queriam que as terras em posse dos nobres e do clero fossem destinadas a eles. A partir de 1517, as diferenças entre a Igreja Católica e Martim Lutero aumentaram. Por um lado, a Igreja, através do Papa Leão X, estabeleceu uma bula papal. No link, aqui na página 108, nós temos o que significa essa bula papal. Bula papal vem ali em cima das questões de regras por exemplo, a serem estabelecidas, a serem atendidas a partir dali. A bula a gente chama até bula que vem nas caixinhas de remédios, nas recomendações, nas diretrizes, nas ordens que são dadas. Só que no caso da Igreja Católica chama de bula papal por conta da recomendação do papo. que diz assim, a bula papal é um documento expedido por um colegiado de cardeais da Igreja Católica que recebe o selo e a assinatura do Papa atestando sua autenticidade. Vamos prosseguindo aqui. A bula papal em que aumentava a venda de indulgências ampliando-a em direção a nações como a França e a Inglaterra tendo inclusive apoio dos banqueiros alemães. A renda dessas indulgências foi revertida para a construção da Catedral de São Pedro em Roma. Esse foi o motivo decisivo para que Lutero viesse a lançar um conjunto de obras chamado As 95 Teses. Esse documento foi publicado oficialmente e fixado na porta da Igreja de Wittenberg publicado na Igreja de Wittenberg para que todos todos tivessem acesso e entendessem suas críticas contra a venda de indulgências. Temos uma foto uma imagem de Lutero com o martelo pregando as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg e as reações como seriam essas reações vamos entender não é isso vamos conhecer como a Igreja Católica vai reagir diante disso diante de um doutor em teologia um homem de serviços prestados à Igreja que põe críticas a essa mesma Igreja na porta de uma Igreja na porta da mesma não é as reações a esse fato prosseguindo aí na página 108 as reações a esse fato foram rápidas e fortes contra Martinho Lutero o Papa Leão X exigiu a retratação pública sob a pena de considerá-lo herege e excomungá-lo da Igreja Católica Lutero não se retratou e queimou o documento papal imagine você aí agora você está em pleno ano de 1517 você recebe uma bula papal e ao invés de obedecê-la aquela bula você é um doutor em teologia você vai pegá-la e queimou o documento então isso é uma afronta gigantesca vai gerar um mal-estar imenso na Igreja Católica fugiu depois que ele queimou ele fugiu fugiu queimou o documento fugiu e se escondeu no palácio do príncipe Frederico II na Saxônia foi estabelecida então a dieta de Roms espécie de assembleia política que reunia todos os príncipes do sacro império romano germânico essa assembleia foi convocada para julgar os atos de Martim Lutero como as críticas às indulgências compra da salvação e a simonia venda de falsos simonia 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 que é a venda de falsos artigos religiosos ele foi Lutero foi absolvido da pena de morte pelos príncipes mas mesmo assim Carlos X baniu Lutero que continuou a viver na Saxônia sob a proteção de Frederico II e a igreja católica o expulsou a partir de agora Lutero não é mais um representante da igreja católica temos aqui não é uma situação importante de exercício praticando conhecimento na página 111 que diz assim as boas obras não tornam o homem bom mas o homem bom pratica boas obras as obras mais não tornam o homem não torna mal o homem mas o homem mal pratica obras mais refletindo sobre a criação de Martim Lutero que enfoca o papel do homem diante de sua fé comente sobre o luteranismo e suas principais teorias bases teóricas a resposta criticava forte abraço forte abraço a todos tchau para vocês e até a próxima tchau 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 tchau